É isso daí, estamos aqui hoje com essa bela máquina, estava com um pequeno problema, essa tela aqui é onde reproduz todas as funções do carro, parte de ar, rádio, toda a funcionabilidade do carro é reproduzido ali naquele display, dessa bela Mercedes. Nós acreditávamos que aqui estava com um problema nessa parte de cima, dando um reset nele ia funcionar, não voltou, o cliente deixou que nós trabalhássemos no carro uma parte mais técnica, fica assim o processo intermediário, trabalhando no carro, só que aí nós conseguimos descobrir que não era parte de tela, não era um reset da tela, era um reset de um desbloqueio de vídeo que tinha sido feito, ele estava com mau contato no fio, para reprodução de imagem, já conseguimos solucionar o problema e com certeza vai ser mais um cliente satisfeito com a sua máquina. E é o que eu sempre falo para vocês, que é o mais importante de tudo, cima de tudo, sempre, a honestidade. Independente do que esteja acontecendo no seu carro, pode ter certeza que você vai vir aqui na Reisald, nós vamos diagnosticar o que de fato está acontecendo, não fazer você trocar um monte de coisa do carro sem ter necessidade. Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer atualização do seu carro, nos procure aqui, nós teremos o prazer, a satisfação sempre em atendê-los de uma forma diferenciada que o mercado está oferecendo aí. Muito obrigado e vem para cá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma